E aí? Zoro Dueling Ring aqui. Mano, eu tô com um mod que ele é simplesmente meio assustador. De um mod que eu adorava jogar, que era o Karin Combo. Só que ele não atualizava nunca pra DLC. E agora ele finalmente atualizou. E mano, eu tô com muita mana ali em cima. Muita vida, tá ligado? E aqui também as minhas armas, mano. Olha o tanto de dano que dá a minha Rivers of Blood, mano. Dá 1.100? Que porra é essa? Aí eu começo a, do nada, ficar uns raios assim quando eu fico parado, mano. E eu queria agradecer ao patrocinador de hoje, MMOXP. Que é um site que vende runas e itens para o Dueling Ring. E com o meu código de cupom JOHAN, você leva 6% de desconto. Primeiro link na descrição. Então, cara, eu tô muito assustador, tá ligado? Muito rupilante, véi. É assim que a gente faz pra DLC, né mesmo, rapaziada? Não é assim que nós vamos. É desse jeito mesmo. Vamos entrar aqui na casa do Mog, véi. No recinto do Mog. E vamos entrar lá no Reino das Sombras pra poder chutar umas bundas na DLC. Cara, eu nem preciso usar o meu cavalo, mas eu só vou chamar ele aqui porque eu tô com o cavalo do Minecraft, mano. E essa cena aqui é uma cena engraçadíssima. Mas assim, mano, dá uma olhada. Esse mod é aquele que a gente pode dar... Dá muito dash, um dash infinito, tá ligado? Porra, isso é muito engraçado, mano. Que saudade que eu tô desse mod. E eu quero já fazer minha primeira vítima, mano. Vou me enfiar aqui nessa floresta que tem um NPC aqui que eu tô ligado. Cadê ele? Cadê ele, mano? Cadê? Quero sangue, quero sangue. Não sei o quê, quero sangue. Aqui, ó. Ele fica aqui. Deixa eu ver. Será que a gente vai dar... Nossa Senhora! Que raio é esse, mano? Oh! Oh! Caraca, mano! Eita, pega! E toma o combo do Virgil, do... Do Devil May Cry também, mano. Já toma esse combo. Cara, deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas espadonas, mano. Como é que elas funcionam. Olha isso aqui, véi. Ela é de raio, mano. Minha... Puta, eu esqueci qual que é essa espada do Zoro. Enfim, ela tá raiando, o viado. BAM! Pega essa visão, mano. Nossa Senhora, cara. Tá, isso aqui vai ser... Vai ser interessante, mano. Que a gente vai estar um pouquinho roubado só, graças a Deus. Só coisa leve aqui, ó. Qualquer coisa. Oh! Oh! Caramba! A gente tá poderíssimo, mano. Foderudo, na real, né? Foderoso. Mano, nem sei por onde começar, véi. Qual boss não vai chutar a bunda primeiro, hein? Qual será? Ah, eu vou nesse gigante da Fornalia aqui, mano. Gigante da Forja. Sei lá o nome dessa praça. Só sei que eu vou... Eu vou colocar Rivers of Blood. Vou deixar Rivers of Blood aqui com nós pra gente testar ela também, mano. Quero ver qual que vai ser a brisa. Eita, pega. Sai, sai, sai. Ó o bichão ainda no chute, mano. Acha que é quem, pai? Acha que é quem? Você acha que você tá sendo quem aqui, mano? Meu filho, vou acabar com você, meu parceiro. Ó. Pega esse combo aqui, então. Ó. Olha eu voando. Que cê tá maluco? Pega, peraí. Ó. Puxar aqui assim. Aí já sai o voando. Giro. Ó, caramba. Eu não dou dano nele. É impressão minha ou não tô dando dano nele, véi? Eu queria estar dando mais dano. Sei lá. Minha opinião. Minha opinião. Nossa, vamos bater com tudo aqui na cara desse lerdão, mano. Ó, pra arrebentar ele mesmo. E matamos, né? Matamos? Ou nada a ver? Matamos? Porque é assim que nós faz, mano. Mas é meio bruto. Pô, outra coisa que eles adicionaram, muito engraçada, mano. Nossa, olha essa skin do Zoro, véi. Como ela fica toda desaguentada. Igual aquele episódio lá do... Nossa, esse episódio não. Aquele do nada começa a tacar raio. Esse episódio não existe, na real. É aquele lá, mano, que o Kuma joga toda a dor do Luffy pra ele. Acho que é isso, enfim. Mano, dá uma olhada nisso aqui, véi. A gente pode simplesmente voar. Com o Zoro. Porque a gente pode sair voando pelo planeta, assim, mano. Tipo, dando dashes, tá ligado? Olha isso! Que que é isso? Que porra é essa? Mano, não sabia que eu conseguia fazer tão bem isso, véi. Essa área aqui é acessável onde eu tô? Tipo, aqui. Esse lugar que eu tô aqui, ela é acessável no jogo normal? Não tô ligado, mano. Puta, parece que não, véi. Tipo, aqui eu não imagino que seja acessável. Ah, não. Na real, acho que deve ser sim. O que tem aqui no mapa. Enfim. Não dá pra saber direito, mano. Oxe, tem coisa ali, véi. Ó. Olha. Nós estamos no B10 aqui esperando. Caraca, não. Isso aqui merece uma print pra na Steam. Tirei uma print pra na Steam. Você tá maluco? Você é louco, mano. Ó. Olha como que nós tá. Cara, assim que eu tô, não quero nem enfrentar a boss. Eu quero só relaxar, tá ligado? Tá, vamos... Nós temos que subir no castelo ali, mano. Dá algum jeito de subir nesse castelo ali, que não vai ser tão difícil. É só a gente, ó. Assim, nossa graça aqui, tá ligado? Nós vai direto enfrentar o leão assim, fi. Puta, mas pior que aqui, eu acho que eu não vou encontrar. Não vai ter como eu subir aqui, mano. Ele não renderizou. Ó, não tá renderizando o castelo aqui dos caras, véi. Não, eu vou chegar nessa área sim, pô. Pode ficar tranquilo. Aqui é pra tal leão, não é não? Aqui é onde ele fica? É, pô. É a área dele aqui, ó. Vem de buenas aqui, ó. Vamos só chegar aqui nela. Eita, eita, eita que... Eu tô caindo no infinito, que eu não faço ideia. Cara, isso aqui não tem nada a ver com o Zoro. Eu tô perdendo... Tô perdendo minhas estribeiras, viado. Eu tô perdendo minhas estribeiras. Eu só quero matar um boss. E eu tô... Eu tô aqui tirando onda, mano. Tô... Tô me passando já. Aqui, ó. Vamos chegar bem na porta aqui, bem tranquilo. Opa, peraí que eu tenho que subir aqui também essa parte. Não dá só pra entrar na porta ali. Aí, ó. Perfeito, mano. Não, tranquilo, tão tranquilo. Vamos chegar aqui. É... Tá, eu ainda... É o... Mas não era pra eu ter uma porta... Ah, tá. Carregou o mapa, gente. Finalmente. Agora sim. Porque eu acho que eu não tava carregando, né? Porque eu tava meio que fazendo uma zoeira braba aqui. Pô, vou ignorar tudo aqui. Sai daqui, sua pilantra, dessa... Desse escorpião-aranha. Vamos só andar pra lá e pra cá. Ativar o modo carro, dash, sei lá. Como queira chamar isso aqui. E vamos sair voando, velho. Agora aqui, segunda hora, não é sair voando. Leão. Leão. Cadê o leão? Onde é que esse leão tá, mano? Ah, achei ele, mano. Ele tá bem ali, ó. Vamos entrar na boss battle aqui dele. Olha, acho que eu precisava abrir, na real, o portão, né, mano? Porque ele tá aqui morto, dormindo. Tá aqui dando uma cochiladinha, mano. Tá tranquilo. Pera aí, vamos abrir a porta. Ele só acorda quando abre a porta, mano. Porque a porta faz barulho, entendeu? Aí ele acorda. Quando eu tô aqui sim do lado dele, não acorda, não. Pô, mano, eu acho que vai ser meio que uma humilhação, tá ligado? Dessa luta. Mas eu espero que seja uma boa luta, apesar de tudo. Apesar de tudo, eu espero que seja uma luta interessante. Vim que eu imagino que ele não vai fazer muita coisa com nós, não, mano. E pô, mas... Toma! Caraca, eu já pulei. Já deu uma... Ih, já quebrei a postura dele, mano. Você tá louco. Eu sei, um golpe. Um golpe pra quebrar a postura dele, mano. Agora eu vou quebrar de novo, ó. Toma. Ah, na real não. Na real não, porque ele virou do... Do eletri-raios. Ele virou eletricista aqui contra mim. Bom, mas aqui já acabo com ele, ó. Já dou uns hitzinhos básicos. E é isso. Nossa, guardando... Ai, cara... Nossa, a ilusura é muito gostosa, né? Não, galera? Vocês não acham também? Eu acho. Minha opinião. E o bonus for, eu acho que eu também não tomo dano de queda, mano. Então eu posso ficar... Posso me jogar das maiores alturas absurdas do universo. Eu não vou ser punido por isso, tipo... Calma, é que aqui onde eu tô meio que não dá, porque não carrega o mapa, né? Mas se eu vir aqui, ó, e só me jogar, mano, ali pra baixo, dane-se, tá ligado? Eu não tomo dano. Pô, vamos lá pro castelo da Relana, então. Nossa senhora, cara. Esse som é muito estranho, véi. Esse som de raio é muito absurdo, mano. Vamos lá, vamos lá pro castelo dela, mano. Pegar um corta-caminha aqui rapidão. Se vocês me permitem, né? Obviamente. Porque aqui vai ser foda, mano. Porque aqui o mapa não é renderizado, tá ligado? Ó. Ó o mapa renderizando agora. Pega, filho. Pega. Olha só, dá pra ver tudo aqui de cima, mano. Cara, pagaria pra ver o Zoro voando, véi. Não sabia, tipo, o One Piece tá no capítulo 1192, acho que é isso? Não sei. Acabou de rolar uma bomba, mano. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo do capítulo novo de One Piece, assim. Uma parada surreal. Vem que tá, tipo, na reta final, assim, do mangá e tal. E o Zoro aqui, né, véi? O Zoro aproveitando, enquanto os Yonkou estão lá, estão brigando entre si, estão se matando. E o Zoro voando aqui pelo Reino das Sombras. Bem de buenas, mano. Tranquilos. Nada de sim, preocupação. Preocupação zero, honestamente. Assim, o Zoro tá nem um pouco ligando, não é? Ó o castelo aqui. Passando por cima do castelo, né? E voando pra lá e pra cá, como se fosse um ser livre, né? Mesmo. Um ser livrezaço. Olha aqui, ó. Relando aqui, mano. Com nós aqui. Pô. E aí, minha querida? Tranquilo, véi? Tranquilo, mano. Tranquilo, tranquilo com você. Você tá de boa, você tá de boa. Pô, espero que ela esteja tranquila, mano. Cara, é pior que a boss... A boss bar dela nem tá ativada, mano. Porque realmente não tem... Não tem como a gente enfrentar ela aqui assim, né, véi? Opa, eu matei ela. Peraí. Se eu matei ela... Ué! Pô! Ela... Matei ela sem... Sem começar a boss battle. What the fuck, mano? What the fuck, véi? Pô, que doçura, né, mano? Que coisa mais linda que tem, né, véi? Uxi! Tem um gigantão aqui, parceiro. Ó! Gigantão das armas também. Vamos bater nele aqui, mano. Muito zika, mano. Porque ele é muito style, mano. Eu quero uma luta com ele. Uma luta legal. Nossa, mas eu quebro a postura. Caraca, vi! Ô, esses bichos é viciado em tomar stagger pra mim, mano. Quer dizer, perder postura. E toma esse combo aqui, mano. Caraca, as costas do Zoro. Ele com certeza treina costas, hein, mano. E tem um bagulho que ele treina em costas. Oxi, o que é isso? Que porra é isso que o Zoro quis fazer? What the fuck, mano? O meu Zoro é mago, véi. Ele adora usar magia.